Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas e nesta edição a gente destaca o encontro de formandos da área tecnológica do UNI-BH com o presidente do Craya Minas, Jobson Andrade. Vamos falar também sobre os três anos do Colégio de Instituições de Ensino, Transporte Alternativo. Muitas pessoas na capital estão aderindo ao uso da bicicleta. Você vai ver o que elas acham do trânsito, das ciclovias, das dificuldades e dos benefícios deste meio de locomoção. Vamos falar ainda sobre a certificação sanitária e o papel dos profissionais da área tecnológica neste processo. Fique com a gente, o programa está só começando. Formandos da área tecnológica do UNI-BH em Belo Horizonte se reuniram na sede do Craya Minas para assistirem a uma palestra do presidente sobre o Conselho. Uma oportunidade para aprenderem mais sobre valorização profissional, representatividade de classe, desafios e mercado de trabalho. Confira. Um encontro inédito aconteceu no Salão Nobre do Craya Minas. Estudantes que devem se formar este ano vieram conhecer um pouco mais das atividades do Conselho. Éder Futuro Bacharel em Geografia se entusiasmou com a oportunidade. Aluno do sétimo período, o jovem acha importante conhecer melhor o mercado de trabalho e as possibilidades que são geradas para conquistar uma carreira consolidada. O estudante de Geografia, quando ele entra no curso, ele só tem a visão da sala de aula, do professor de Geografia. Ele não tem a visão ampla do geógrafo bacharel que nossas atribuições também são previstas em lei pelo Craya. Então é bom que o geógrafo se sente entrosado com todos os profissionais que participam do Craya, que tem o Craya como conselho, e da interdisciplinaridade também, que o geógrafo atua com o engenheiro ambiental, com os geólogos, engenheiro civil. Então todos fazem parte do mesmo conselho. As boas-vindas foram dadas pelo presidente do Craya Minas, Jobso Andrade. Em sua palestra, o engenheiro civil contou um pouco da sua experiência de vida e também sobre os desafios de profissões da área tecnológica atualmente, além de explicar sobre o sistema com fé e a Craya e atribuições do profissional da engenharia. Temos que entender que nós vivemos num momento onde o conhecimento e a tecnologia se expande em progressão geométrica para todos os lados. As especialidades cada vez mais são necessárias e aparecem no mercado. O conselho tem que ter essa capacidade de dar a atribuição. As escolas também têm que ter a percepção dos melhores currículos, das melhores grades para formar aquele profissional que ela quer, com determinado objetivo, mas dentro do que exige as melhores práticas e técnicas da engenharia que está expresso nas normas, que está expresso nas leis. Os alunos do UNI-BH também conheceram um pouco mais sobre o Sindicato dos Engenheiros. O diretor administrativo do CENG-MG, Alírio Ferreira Mendes Júnior, participou do bate-papo com os estudantes. Aqui é a nossa casa, aqui que a gente discute as nossas atribuições. Gostaria de convidá-los para estarem conhecendo também o nosso sindicato. Estamos aí sempre na luta por todos os nossos profissionais. Para os diretores do Instituto de Engenharia e Tecnologia do UNI-BH, o encontro inédito foi um grande presente aos formandos. Uma forma deles conhecerem um pouco mais do mercado de trabalho e dos desafios que vêm pela frente. Dentro do conselho são discutidas questões importantes para os profissionais, questões estruturais dos quais o aluno precisa conhecer, precisa se interar, porque isso vai ser cobrado dele futuramente no mercado de trabalho. Nós estamos recebendo aqui os estudantes com muita alegria e queremos estabelecer sempre, cada vez mais, um relacionamento próximo com os estudantes, profissionais, novos profissionais e durante toda a sua carreira. O conselho está aqui, além de fiscalizar, quer também ter a possibilidade de representar. Bom, e para falar da importância desta aproximação entre futuros profissionais e o conselho, e também sobre os três anos do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA Minas, eu recebo aqui no estúdio Joaquim José da Cunha Júnior, engenheiro de produção, diretor do Instituto de Engenharia e Tecnologia do UNI-BH e também membro do Colégio Estadual de Instituições de Ensino. Prazer tê-lo aqui, Joaquim. Prazer. A gente viu aí na reportagem esse encontro, um encontro muito bacana, uma oportunidade para esses alunos ouvirem o próprio presidente do conselho falar sobre as atuações do CREA. Como é que foi a sua impressão sobre esse encontro? Bom, muito bacana o encontro, principalmente considerando que foi o primeiro. Então, nós ficamos, primeiramente, muito lisonjeados com o convite e depois muito satisfeitos com o resultado. Quando a gente levou pra dentro da instituição, pra dentro do UNI-BH, esse convite para os alunos, então, olha, o CREA está querendo conversar com a gente, tem uma fala aí do nosso presidente, sobre profissão, sobre mercado, sobre uma série de coisas, os alunos ficaram muito ansiosos e muito interessados. E o CREA preparou um evento muito bacana, com várias informações e tudo mais, e a palestra foi também um sucesso. Até o representante do sindicato também participaram, né? O sindicato também, o CING participou, tinha o pessoal do CREA Junior. Então, o CREA conseguiu reunir ali um conjunto de entidades e tudo, que foi muito interessante para os alunos. Então, nós ficamos muito felizes com o convite e com o resultado. Então, os alunos foram em peso, ficaram satisfeitos, participaram, a palestra foi muito interessante. Então, acho que é um belo evento pra gente repetir outras vezes. Porque quando a gente fala em engenharia, quando a gente fala em conselho, no CREA, a gente pensa logo em engenharia. Mas, assim, na reportagem a gente viu que tinha um aluno geógrafo, né? Então, tem outras várias áreas, que a área tecnológica inteira é de responsabilidade do CREA, né? Nós estávamos lá naquele dia com os nossos cursos que pertencem ao sistema Confeia CREA, mas que não são necessariamente engenharias, né? Então, nós somos um instituto que a gente tem a felicidade, por exemplo, de ter geografia, geologia, a própria gestão ambiental. Nós temos um tecnólogo em mineração, que todos são cursos que participam do conselho, que estão no sistema. E que estavam ali presentes também e que demonstram que a área de tecnologia, ela chega a ser até maior do que a própria engenharia. E são áreas que conversam muito e que são muito responsáveis pelo desenvolvimento da nossa sociedade e pelo bem-estar. E o que você percebeu deles ao final desse encontro, assim, já de volta ao UNI-BH? É atender uma demanda, que talvez fosse uma demanda que nem eles soubessem dizer assim, ah, eu quero ouvir falar disso, mas o que é o conselho, afinal, né? É, eu acho que atendeu a várias demandas. Essa demanda do que é o conselho é muito interessante, porque o aluno, ele é muito interessado pelo conselho. Então, eu já imaginava isso, mas eu fiquei ainda mais surpreso ao convidá-los para a palestra. Então, eu tinha alunos meus ali também, que eu dou aula rotineiramente. E eles ficaram muito interessados, mas eu vi que o aluno, ele não sabe bem o que é. Então, CREA, para ele, é uma instituição importante, que ele respeita, que ele tem interesse, mas ele não sabe muito bem o que é. E o presidente Jobson, ele começa a fala dele explicando isso, deixando claro o papel do CREA junto à sociedade, o papel do CREA como não apenas uma entidade que faz fiscalização. Então, eu entendo que essa primeira parte da palestra cumpriu plenamente com os desejos dos alunos de entender. Então, eles agora entendem por que é importante ser um profissional do CREA e tudo mais. E o CREA hoje tem vários projetos na área dos estudantes, por exemplo. O colégio, por exemplo, está fazendo três anos. Você é membro agora, um membro recente do colégio. Por que você falasse um pouquinho para mim? Porque esse encontro não foi necessariamente próprio do colégio, mas tem a ver, né? Tem a ver. É uma conversa, acho que está crescendo. Na verdade, eu acho que a gente, no encontro do início desse ano, que marcou também o início da gestão do segundo mandato do presidente Jobson, a gente começou a debater algumas questões e o NBH esteve presente. Eu estava acompanhado do diretor adjunto, que é o geógrafo, o professor Rafael. E a gente começou a debater algumas questões e surgiu o convite. Então, não necessariamente é fruto do colégio das instituições de ensino, mas esse colégio é muito importante. Então, ele está fazendo agora três anos. Nós já estivemos em alguns encontros. É muito interessante porque a gente vem discutindo, dentro do NBH, dentro do Grupo Ânima, como ensinar a engenharia, como ensinar na atualidade, mas como ensinar a engenharia e os cursos de tecnologia nesse contexto que a gente vive, com as novas tecnologias, etc. E aí a gente vai para um colégio em que a gente vê vários colegas de outras instituições públicas e privadas, do interior e da capital, e os anseios são os mesmos, a discussão está muito bem nivelada. Então, tem pontos de vista muito divergentes, mas a gente cresce muito com isso. E o papel desse colégio é muito importante. Então, eu fui para uma primeira reunião como expectativa e saí de lá muito motivado a participar cada vez mais, porque é uma forma muito direta de que a gente contribua para o ensino da engenharia e para a engenharia no país. Então, os primeiros três anos, eu acho que muito marcados pela criação, pela consolidação e etc., mas já vem sendo feito um belo trabalho e a expectativa é que para frente esse trabalho ainda se revigore e seja muito melhor. Pois é, e além do colégio, tem também o CREA Júnior, tem a Facing Tech. Ou seja, o CREA hoje pensa, as universidades, as escolas da área tecnológica, já pensa, ela faz parte do projeto. Sim, sim. É impressionante o espaço que nós temos, a voz que nós temos no CREA. Então, desde as nossas primeiras interações, eu enquanto diretor do instituto e tudo mais, a gente só encontra portas abertas e discussões muito interessantes. E aí, a Facing Tech é algo que é muito interessante, porque ela abre espaço para esse estudante futuro profissional para apresentar aquilo que ele está fazendo dentro das suas escolas. Isso, para a gente, é muito precioso, porque a gente tem um projeto parecido dentro do UNI-BH, mas ele é UNI-BH. E quando os nossos alunos vão para a Facing Tech, por exemplo, e eles veem o que as outras instituições de ensino estão fazendo, é um aprendizado de troca muito interessante. Primeiro, para a gente ver em que nível nós estamos. Então, nós nos colocamos dentre as melhores escolas do Estado e do país. E segundo, porque a gente tem muito para ensinar e muito para aprender. Então, a Facing Tech tem um papel muito interessante nesse sentido. Estímula. Estímula. Ela agora vai se tornar uma revista científica, o que é muito bacana também. Então, é mais uma abertura de espaço para o nosso aluno, proposta pelo CREA. E o CREA Júnior, que já é um sucesso e tudo mais, já é mais antigo, mas que vem cada vez sendo mais consolidado, tendo mais espaço, tendo mais importância. Então, o CREA Júnior é sempre citado em todas as atividades do CREA, tem espaço para falar, tem espaço para se posicionar, e já é também sucesso com os alunos do NBH. Eu acho que, para além de todos os comentários com relação à palestra do presidente Jobson, eu acho que o CREA Júnior foi sucesso que os alunos agora querem que a gente leve para dentro da instituição, que as pessoas do CREA Júnior possam falar para os alunos como que eles podem participar e etc. Possivelmente a primeira de muitas. A primeira de muitas, com certeza. Ok. Aceitaremos todos os convites. Ok. Muito obrigada pela participação aqui no programa. E aqui também volte mais vezes. Sim, eu agradeço e sempre que possível estaremos aqui conversando. Ok, obrigada. Obrigado. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre bicicleta, o transporte alternativo na visão dos ciclistas de BH. É um instante só. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. Agronomia. Ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O CREA já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do CREA Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A engenharia civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia civil e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O CREA acredita nisso. O CREA Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A engenharia de minas e a geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, geologia e CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Alguns produtos que vêm do campo só podem ser transportados mediante uma autorização. É a certificação sanitária, que atesta a ausência de pragas. Um importante trabalho feito por profissionais da área tecnológica na garantia do que chega até a mesa do consumidor. A Luísio cultiva bananas em Nova União. São 30 mil bananeiras plantadas na propriedade dele. O produtor que comercializa as frutas na CEASA conta que todo cuidado é pouco. Do plantio até a comercialização. E para reforçar este cuidado e garantir a qualidade, desde 2004 ele conta com o olhar técnico de um engenheiro agrônomo do IMA para manter o certificado fitossanitário de origem. Vai um engenheiro agrônomo no terreno, fiscalizar tudo direitinho. Não é assim aleatório não. O IMA manda uma fiscalização, igual lá em Nova União teve o agrônomo para fiscalizar o terreno. A produção aí depois dá o testado do CFO. O agrônomo ajuda 100%. Porque se tiver alguma irregularidade, aí ele dá o agrotóxido, dá todos os benefícios que a gente precisa para tirar o CFO. A certificação fitossanitária é um documento oficial que comprova a condição de um produto agrícola. O objetivo é prevenir a propagação de pragas dentro do Estado. Toda mercadoria que chega até aqui a SEASA precisa de uma permissão de trânsito. E essa permissão só é concedida ao produtor se o CFO estiver ok. E a fiscalização do IMA é feita diariamente com os caminhões que chegam até a central. O certificado fitossanitário de origem, ou CFO, é emitido aos produtores de algumas culturas específicas do Estado. Como bananas, uvas e frutas cítricas. É uma garantia de que a produção não possui pragas, adequado ao consumo, sem colocar em risco a saúde do consumidor. No caso dos cítricos, nós temos o canco cítricos, nós temos o grim. No caso da banana, nós temos a cigatoga negra, o moco da bananeira. No caso do pinus, nós temos a vespa da madeira, o cítrico, o noctilio. Então são pragas que precisam, são culturas que precisam realmente, né, de estar isentas dessas pragas. Ou numa infestação baixa. No caso da banana, você pode ter, pode sair de banana não só de áreas livres, como nós temos aqui em Minas, como também o sistema de mitigação de risco. Esse é o procedimento que é feito na propriedade, naquela cultura, para diminuir o risco de disseminar essa praga para outros estados da federação. O órgão responsável pela emissão dessa certificação e a permissão de transporte de vegetais é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Engenheiros agrônomos e florestais passam por treinamentos e visitam as lavouras para garantir a qualidade dos produtos que são comercializados dentro e fora de Minas Gerais. Os cursos são realizados em várias regiões do estado. Não é só emitir o CFO, né, ele vai lá dar uma consultoria, ele tem que fazer um levantamento, toda a propriedade, verificar se existe ou não aquela praga regulamentada, né, que está sendo exigida para a emissão do documento. Nesse levantamento, após o levantamento, ele vai relatar isso num livro, que se chama livro de anotações, ele tem que colocar isso num livro para depois emitir o CFO. Se ele emite o CFO e não faz anotação no livro, ele está sujeito à punição. Você já acompanhou aqui com a gente pesquisas e projetos que tratam da mobilidade urbana nas grandes cidades e como a bicicleta pode ajudar a reduzir o caos no trânsito. Hoje, a gente volta a falar deste importante transporte alternativo, ciclovias, trânsito, desafios e benefícios, mas na visão dos ciclistas, pessoas que já adotaram a bike como meio de locomoção. Morador de Belo Horizonte, esses jornalistas já há algum tempo adotou a bicicleta como meio de transporte. Além de fazer bem a saúde, Gil conta que andar de bike virou um estilo de vida. A bicicleta está no meu deslocamento diário, na região central. Geralmente eu faço um intermodal durante a semana. Venho de ônibus, pego a bicicleta e fico fazendo toda a região central com a minha bicicleta. O meu bairro também usa a minha bicicleta e o meu deslocamento sempre envolve bicicleta durante a semana. Por isso se tornou ativista no assunto. Ele é criador de um blog especializado no tema. É uma pessoa que luta pelo uso da bicicleta na cidade, por cidades mais humanas, pelo direito à cidade, mas principalmente por ter direito de ter acesso à cidade através da bicicleta. Gil também faz parte de movimentos que buscam incentivar o uso de bicicletas pelas ruas da cidade, como BH em Ciclo. O projeto reúne várias pessoas que já adotaram o transporte alternativo para se locomoverem. Fim de tarde e nós acompanhamos uma das ações do BH em Ciclo. Os ciclistas saíram pelas ruas para uma vistoria em busca de novos pontos possíveis de ciclovias. Belo Horizonte decidiu começar a implantação de zonas 30, que são zonas de baixa velocidade. Por que a gente quer baixar a velocidade? Porque dá mais segurança tanto para pedestres como ciclistas, motoristas, melhorar a harmonia, a qualidade de vida, diminuir os acidentes. E a gente escolheu como a primeira área onde vai ser implantada a zona 30 o polígono, entre Avenida Brasil, Avenida Afonso Pena, Avenida Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo. Então hoje nós vamos fazer uma vistoria de bicicleta dentro desse polígono para levantar questões sobre a implantação da zona 30. Quem faz a opção pela bicicleta pode perceber um tanto de vantagens. Economia de tempo, de dinheiro, alívio do estresse, melhoria do humor, enfim, benefícios é o que não faltam. E hoje em dia mesmo quem não tem uma bike pode pedalar. A capital mineira conta com pontos de aluguel de bicicletas como este aqui, um bom motivo para experimentar novas possibilidades em cima de duas rodas. Eu uso isso aqui todo dia, vou para o trabalho, volto, deixo, todos os dias eu estou andando de bicicleta. Além de estar fazendo exercício físico, eu estou ajudando muito no transporte. Se um sai de bicicleta, dois saem de bicicleta, já é menos dois carros na rua, já é menos duas pessoas dentro do ônibus. Além de fazer exercício físico e ser bom para a saúde, é um meio rápido, né? Mais ciclovias, mais qualidade de vida e mais respeito no trânsito. Essas são algumas reivindicações dos ciclistas. A infraestrutura ainda é muito precária, sabe? São poucas ciclovias, faltam campanhas educativas, falta punição para motoristas que ameaçam ciclistas. Mas andar de bicicleta, existe uma pesquisa que mostra que os benefícios de andar de bicicleta superam em 20 vezes os riscos associados a andar de bicicleta. Isso é uma pesquisa da Associação Médica Britânica, de 1992. A pessoa ganha tempo, poupa dinheiro, conhece melhor a cidade, se relaciona diferente com a cidade, conhece mais pessoas, encara os problemas reais da cidade. Eu acho que a bicicleta só dá ganho, gente. As dificuldades que existem aqui é com relação a toda a estrutura que é voltada só para o carro. Este representante comercial, que utiliza o automóvel para trabalhar, diz que a postura mudou ao dirigir. Para ele, a conscientização precisa vir de todas as pessoas, ciclistas, pedestres e motoristas. Olha, depois que eu comecei a pedalar, a praticar o ciclismo, com certeza, mudei completamente. Hoje eu reduzo a velocidade quando eu vejo algum ciclista à minha frente. Mesmo quem vem, algum bike ciclista também atrás, eu já procuro desviar um pouco, dar espaço para ele. Mas antes não era bem assim não. Foi depois que eu, na prática, que eu pude sentir como os motoristas se procediam. Aí sim, eu vim tomar uma pedida diferente de tudo isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri